Oi gente, depois de muito tempo aparecer aqui de novo, eu pensei muito se eu ia gravar esse vídeo porque fiquei em dúvida porque tem muito tempo que eu não apareço aqui, mas decidi registrar de toda forma. Hoje eu não tô na minha cidade, eu vim pra Balneário e vou passar dois dias aqui. Então como eu vou ficar muito sozinha aqui, eu falei, vou compartilhar com vocês. E o que que houve? Fui convidada pra um workshop da franquia que eu trabalho aqui em Balneário, fiquei super animada. E eu queria que vocês acompanhassem um pouquinho disso comigo, então vou compartilhar com vocês um pouquinho desse dia de hoje, espero que vocês gostem. E é isso, eu já tô aqui pronta, tô no Uber e tô indo agora lá pra franquia, vou mostrar tudo pra vocês. Esse aqui foi o lookzinho que eu escolhi, mas eu vou trocar a blusa. Ficou assim com a blusa. E se iniciaram todas as palestras, aproveitamos muito, bastante conhecimento, inclusive a minha palestra sobre intestino, cérebro e obesidade. Depois pulamos pro almoço, gente, a comida aqui é muito gostosa. Estamos aqui no primeiro dia do workshop da Magdas, então cheio de núcleos lindos, maravilhosos aqui, ó. Gente, tá sendo muito bom, olha que lugar lindo. Ó, meu Deus. Muito bom, né? Então a gente tá se atualizando. Então, ó, primeiro dia, né meninas? É isso aí. Amanhã tem mais. Aqui é muito bonito, cara. Olha, lá em cima tem os escritórios bem bonitos. Final do dia de treinamento, eu cheguei no hotel, tô indo pro quarto. Ganhei vários minutos, vou mostrar pra vocês. Depois eu volto pra mostrar tudo. Sei que não deu pra conversar muito ao longo do dia de hoje, mas amanhã tem mais. Cheguei aqui no quarto, vou mostrar pra vocês que eu sei que vocês gostam. Então, ó, posso até escolher qual cama vou dormir. Podia ter trago todas as minhas amigas da clínica. E é isso, gente. Tem uma geladeira aqui, que não tem. Tá vazia. Vamos ver como que tá aqui. Tem balneário aí, galera. Estou aqui de quê? De roupa de treino. Por quê? Vamos ver se eu consigo fazer uma esteira. Algum exercício. Vamos lá, né, gente? Pra onde que eu vim? Vim fazer um exercício de chinelo mesmo. Porque eu não trouxe tênis, mas que eu pensei. Só fazer um elíptico ou uma esteira. Vou mostrar a vocês os mimos que eu ganhei no workshop. Então, temos aqui uma canequinha de café, né, gente? Olha isso, cara. Vou abrir pra vocês verem uma toalha. Aqui a gente tem um creminho relaxante. Um livretinho, que eu fiz várias anotações. Uma caneta. Ó, esse aqui é um chazinho que eu peguei pra eu tomar. Deixa eu mostrar pra vocês a toalha. Ó, que bonita. Bem bonita, né, gente? Dei uma saídinha pra jantar e a escolha foi salada, um peixe e também um purê de batata. Viu, gente? Já estou aqui, pronta pra dormir. Agora é 10 horas. E eu tô com bastante sono. E vamos ver se amanhã eu consigo acordar um pouquinho mais cedo pra ir lá na roda gigante e dar uma passada na praia. Mas, não sei se vai dar tempo. Mas, já vou descansar. E é isso, gente. Até amanhã. Tchau. Bom dia. Acordei e estou de pé. Bom dia, bom dia. Agora é sete horas da manhã. Acordei com seis e quarenta. Estão indo, estou acordando. É isso, gente. Vamos arrumar agora. Tomar um café assim da manhã. Gente, levantei, coloquei uma roupa aqui. Passar pro teu celular. E vou lá tomar um café da manhã. Então, bora. Enquanto isso, eu tenho uma tarefa pra você, que é o que? Deixar o seu like e se inscrever nesse canal. Pra quê? Pra fazer parte dessa nossa comunidade aqui. Tá bom? Olha esse, gente. Maravilha. Um sonho. O que eu peguei? Ovo. O que eu escolhi primeiro, né? Mamão. Ovo com aveia. Queijo com doce de leite. Um café assim. Vou mostrar pra vocês o restaurante aqui, ó. Bem bonito, gente. Olha. Bem vazio hoje, porque é dia de semana. Mas, ó. Tem coisa boa ali. Vou mostrar pra vocês um pouquinho do hotel. É bem bonito, ó. Porto ali. E tem aqui a recepção. Eu não sei. O que é que tem ali em cima? Sala de eventos. Lembrador? Aqui parece que tem um bar. So good. Oh, meu Deus. Que legal. Olha. Aqui a gente tem uma piscininha. Um espacinho. Tem sauna, eu acho. Ó, que delícia pra sentar e ficar aqui um pouquinho. Estou aqui descansando. Fazendo uma horinha, né, gente? Deitada. Daqui a pouco eu vou subir pra poder me arrumar pra ir pro evento do workshop. Pronta para o segundo dia de workshop. E, gente, eu vim falar pra vocês um pouquinho do que que é esse workshop, né? Então, eu trabalho numa franquia de emagrecimento estética, que é a Magras. Não sei se vocês conhecem, mas provavelmente sim. Então, eu trabalho em uma unidade em São Francisco do Sul e eu fui convidada pra palestrar em um dos dias do workshop, que no caso foi ontem. Então, eu tava um pouco ansiosa, tava um pouquinho nervosa. Não consegui explicar muito bem pra vocês. E esse workshop são para as nutricionistas das unidades. Então, por isso que eu senti um pouquinho mais o peso de responsabilidade pra estar palestrando pra outras nutricionistas. Mas foi muito bom, foi muito legal. E tá sendo dois dias, assim, de bastante aprendizado. Então, eu já tô aqui pronta pro segundo dia. Vou mostrar pra vocês meu look completo. Ó. Bluizinha do workshop, né? E aqui. Uma calça. Eu acho que eu vou dobrar essa manga. Mas tá friozinho. Então, talvez eu coloque essa jaqueta aqui. Já vou fazer check-out no hotel pra eu ir pro workshop. E de lá eu já vou pra casa. E é isso. Vou filmando pra vocês. Já cheguei na franquia trocando o sapato por um chinelinho e pegando a toalha. Porque a gente vai fazer uma dinâmica na praia. E foi uma terapia dos sons. Gente, que delícia. Bem relaxante, assim. Com vários sons diferentes, calmantes. Muito gostoso. E aprendendo aí novas estratégias pra poder auxiliar os nossos pacientes, os nossos clientes. Teve uma dinâmica de relaxamento e terapia dos sons na praia. Na praia brava. Tivemos a primeira palestra com estratégias de emagrecimento. E agora teremos, acho que, um bate-papo com uma psicóloga. Então é isso, gente. Tô aqui no banheiro. Ah, banheiro lindo. Não sei que vocês gostam de ir para o banheiro, né? Vamos de palestra e logo em seguida, almoço. Gente, a comida daqui é muito boa. Já falei com vocês, né? Almoço pronto. Bora pra mais uma palestra. Hora do cafezinho, ó. E, gente, as comidinhas da emagre são muito boas, viu? Aqui essa coxinha tá dando briga. Que é muito boa. Essa é só de frango. O workshop finalizado. Já tô aqui com a minha mochilinha. E alterei o meu horário da carona. E é isso, gente. Foi muito bom, muito gostoso. Uma troca muito boa com todas as nutres. E fiquei muito feliz, assim. Muito satisfeita e muito aprendizado, assim. Eu gostei muito. E aqui é um ambiente muito gostoso, né? Então acabou de terminar aqui o coffee. E eu tô agora esperando aqui pra mim embora. E espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchau.